Quero cumprimentar a mesa diretora, senhores vereadores, que assistem nesse plenário, que assistem em casa, uma boa tarde. Em especial também quero cumprimentar o nosso grande repórter, Charles, da Rádio Clube, que sempre vem divulgando os problemas da nossa cidade. Como é muito bom a gente ver pessoas que se preocupam e divulgam aquilo que está acontecendo. Mas também em especial, também quero mostrar um pouquinho, começando com a primeira foto do nobre parceiro Ari, também pude acompanhar os andamentos das melhorias em várias ruas da nossa cidade. Na rua Loteamento Grasmuc, toda a expansão do Loteamento Grasmuc já está atendida. Também pude acompanhar, tem mais uma foto, né, nobre? Ninguém fala da rua Vale do Céuque, ninguém fala nada, mas ela está também funcionando. Tem a Cholofoto, Larim, eu pude também acompanhar o andamento daquela rua. E está muito bonito, está bem adiantada. A população lá está contente que em breve também vão sair daquele pó, daquela poeira, daquela lama. E a empresa Vale do Céuque está contente que realmente o prefeito está atendendo aquela comunidade. Mas também não posso esquecer aqui, também tem mais uma foto, né, parceiro? Também estou acompanhando a rua, a rua Henrique Ansini, onde já está quase pronta. A rua do programa Pavimentação. Quero dar os parabéns à comissão de ruas, que tanto ela lutou por isso, que tanto ela fez. E por o trabalho dela, da comissão de ruas, essa rua também está. Não é rua de graça, não. Não é rua, mas sim os moradores cumprir com o seu papel. E estão lá, e a comunidade está lá contente, acompanhando as melhorias daquele bairro. Mas também eu posso mostrar mais uma foto, né, ali? Na rua Luiz Carlos Coelho, lá no Ribeirão Branco. Onde também toda aquela região do loteamento, lá da Luiz Carlos Coelho, também foi patrulhado e botado o macadão naquela rua. Junto também com a rua Bruno Zeip, a rua Gaúcha, a rua Matos Costas. E aquelas pontes lá da Iolo Hadis, lá no final, ela está dentro dos programas das 17 ruas, Ivanatos. Vai ser 17 pontes que vão ser construídas. Está dentro do programa, do programa das pontes da nossa cidade. E a rua Iolo Hadis também está lá. Mas não está tão feio como vou mostrar ali, não. Foi o dia, justamente, que bateu a foto lá, choveu, água lavou. Mas a prefeitura foi lá e deu uma melhorada. Até, inclusive, nesta sexta-feira, a prefeitura também esteve lá, fazendo a manutenção daquele trecho para cima, para cima do asfalto. Também patrulhou e macadamizou. E eu pude acompanhar o trabalho deles. Então, a ponte não está mais como estava ali na foto, mas ela já melhorou um pouquinho. Mas vai ser, está entre as 17 pontes. Também tem mais uma foto lá na grande parceiro. Quero dar os parabéns aqui aos grandes parceiros. A Xolari, a equipe de futebol Arco-Íris, em especial o Sr. Raulino, uma equipe com 32 anos. 32 anos atrás, Sr. Raulino ainda era jogador de futebol. Essa equipe Arco-Íris são meus vizinhos lá, vizinhos do Notiamento Primavera, lá no Notiamento Arco-Íris. E esse grupo está sempre unido. Como é bom. A gente vê amigos. Tem quatro irmãos ali da família, que desde o início, desde criança, participaram desse time, e hoje ainda estão lá. Também tem mais uma foto, né, Ari? Gostaria de mostrar em agradecimento. Hoje é dia das filhas. E eu quero desejar parabéns às minhas filhas, que nesse domingo nós estávamos reunidos a família Becker e a família Boeing. Aquele delicioso jantar com a família. É muito bom. A gente poderia estar junto com a família em primeiro lugar. A família é tudo nessa vida. Enquanto você não estiver com a sua família, se você não estiver com ela, você não tem mais ninguém. Não adianta dar discurso, falar bonito e abandonar a sua família em casa. Mas, presidente, eu gostava de mais dois minutinhos, presidente. Mas, presidente, gostava de mais dois minutinhos? Eu queria que a TVL mostrasse um vídeo lá. Um pouquinho do meu trabalho, a prestação de conta de um pouquinho do meu trabalho. Mais um minuto, então, é o tempo do vereador Becker para a prestação de contas. A continuação de um pouquinho do meu trabalho. Portadores de necessidades especiais frequentam a PAI. Mas o transporte da associação não sobe mais a rua Germano Crates, né? Há 20 anos fazendo esse trajeto. Vem de lá para passar aqui na ponte. Tem esse trajeto todo, sem rampa. A ponte caindo. E não tem um ônibus para vir buscar eles aqui dentro. Becker conversou com os moradores da comunidade e disse às mães que já encaminhou o pedido à PAI. Em Federação da Fátima, as empresas de telefonia móvel já poderão instalar a nova antena no bairro, que deve ficar nas proximidades das ruas Guilherme Poemer e General Oslo. Em 2010, quando eu era presidente, sou um morador, junto com a diretoria, nós tivemos uma reunião com o nosso deputado, Jean Kuma, e solicitamos uma antena móvel para a cada região. Os moradores desta região, do bairro Paço Manso, há alguns anos estão reivindicando a instalação da lombada eletrônica. Já existia, anteriormente, uma lombada na região, e era providencial, porque nós não tínhamos acidente aqui. E hoje, sem a lombada, esses acidentes vêm crescendo continuamente. Edson, que é morador da região, este local é o mais perigoso da via. Aqui é o local adequado, ideal, para que fosse colocada e plantada a lombada como foi. A lombada eletrônica, aqui no bairro Paço Manso, atendeu o pedido da comunidade, através de um abaixo-assinado organizado pelo vereador Oudemar Becker. Os trabalhos estão ocorrendo na rua Guilherme Poemer. A nova rede deverá melhorar o abastecimento de água na região. Com o investimento, serão beneficiadas aproximadamente 8 mil famílias. Nós vamos fazer com o anel, atendendo aqui a Guilherme Poemer, e o Rades fechando o anel na rua Bahia. Então, aqui, realmente, a nossa preocupação é na temporada, na alta temporada, né, de janeiro e fevereiro. Nós estamos se antecipando para fazer essa rede, para resolver o problema do abastecimento de água nessa região, que tem sofrido muito nos últimos anos. Os vereadores Oudemar Becker e Alexandre Caminha estiveram visitando o canteiro de obras. Eles buscaram informações e fizeram questionamentos aos técnicos do Samae. Os recursos investidos aqui são oriundos do programa de aceleração do crescimento do governo federal. Esse projeto aqui compreende o projeto... Eu quero dizer a cada um de vocês, eu fui eleito para trabalhar. Trabalhar naquilo que a população realmente precisa. E esse é o meu papel.